Esse vídeo dessa mulher aqui, então, eu queria informar mais, vai ser a mesma coisa, só que no SIP. Se vocês não gostam, passem esse vídeo, ou passam, sei lá, assiste outra coisa que não é pra criança, é só pra quem é adolescente. Tá bom, então vamos começar. Nossa, mano. Ai, cara. Quem me empurrou? Quem me empurrou? Ah, foi você, né? Toma. Gente, ele não dá um tapa nela, mas, mas gente, lá naquele vídeo ele não dá um tapa nela, né? É, então, mas essa é minha referência se eu tava nessa situação, entendeu? Você tava em cima de mim? Então, por causa de você não pega essa bola? Tum! Opa! Tum! Ai, você tava em cima de mim? Então, toma isso. Eu vou chutar forte. Tom! Me dê, papai! Me dê, papai! Não! E se você não morreu? Agora se morre. Não tem respeito. Eu disse que eu era o super saradinho. Tum! 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 E... Tum! E tum! E tum! Tum! Me dê, papai! Então, gente, essa seria a minha situação se eu tava nessa menina, desse anime. Essa seria a minha situação. E vocês sabem que a menina que é apaixonada pra ele, que também é, né? O que que eu fazia com ela? Vocês sabem o que eu fazia, né? Me dê, papai! Ah, mas felizmente... Mas felizmente não me daria certo, por causa que ela ia por aí em mim, eu tava, viria todo ferrado, e ela ia sentar em cima de mim. O que que eu faço com ela? Quando se ela sentasse em cima de mim, aquela menina lá, que não é... É, o que que eu fazia com ela se ela tava me beijando? Me dê, papai! O que que eu faço com ela? Nossa, isso é uma bola de golfe? Tum! É, quem morreu? Quem morreu? Não, acho que não foi ninguém. Você não morre? Hum, acho que você não morre. Então, se você não morre, menina que ficou em cima de mim... Eu acho que vocês tenham grandes apuros. E pra ninguém saber de nada, eu vou fazer isso daqui. Agora, vocês vão ver o resultado. Vocês vão ver o resultado. Por exemplo, tem isso, né? Oi, eu fiquei apaixonada por você. O que que eu faço nessa situação quando ela fala isso? Você sabe o que eu fazia, né? Ah, sabia que se você ficar ali, você ganha chocolate? É sério? É, é muito sério. Ah, me dê, papai!